Como lavar tapete com três ingredientes? Vai ficar limpo e perfumado. Aqui estão os três ingredientes. Anota aí, desinfetante 3 em 1, água sanitária com clorativo e sabão em pó. A marca do produto fica de sua preferência, mas indico você usar sempre produtos com qualidade. Ah, antes de começar, já dá aquela curtida no vídeo e clica no botãozinho aí para acompanhar as dicas postadas aqui. E o primeiro passo é umedecer todo o tapete com água e tem que encharcar, senão a limpeza dá mais trabalho. Eu estou lavando esse tapete à noite. Sabe como é? Quando eu começo o serviço, só paro quando está tudo finalizado. Tem dia que eu começo o trabalho quando eu tiro o pé de cima da cama e coloco no chão. E só termino quando eu tiro o pé do chão e coloco em cima da cama. Durante a casa não tem descanso. Toda hora aparece uma coisa para fazer. Agora eu vou colocar aqui, gente, um pouco de água e mais ou menos umas três colheres de sopa de sabão em pó. Se o seu tapete estiver bem cardido, pode adicionar mais sabão em pó e mais água também. Hoje até que o meu não está muito sujo. Mas tem dia que tem mancha de chocolate, sabe? Que tem criança, né? Eu tenho um filho aqui de sete anos. E tem um gato, tem um cachorro. Aí o cachorro costuma urinar no tapete. Pensa, aquilo é verchama, aquele fedor, aquele odor. E essa mistura limpa, desinfeta, deixa tudo bem limpinho e perfumado. Pense, toda hora aparece algo para fazer. Mas pessoal, estou falando do trabalho, mas também muitas vezes eu até gosto. Pois não fico parada pensando em besteiras. Agora passa a vassoura esfregando todo o tapete. Usa uma vassoura mole, assim facilita na hora de espalhar o sabão. Música 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 Agora adiciono 50ml de água sanitária em 4 litros de água. Se o seu estiver muito manchado, pode colocar mais água sanitária. O sabão e a água sanitária vão fazer uma excelente limpeza. Eu poderia ter misturado os dois, num recipiente só. Mas não misturei, pois às vezes percebo que juntos, a água sanitária perde um pouco de sua potência. Então, para lavar tapete, gosto de usar separado. Pessoal, você que gosta de dicas úteis, você que é dono de casa ou dona de casa, que gosta de receitas simples, práticas de fazer, para facilitar o seu dia a dia, se liga aqui no conteúdo, deixe um like, interage, comentando aí o que você achou, o que você utiliza para estar fazendo essa limpeza aí do tapete na sua casa. Se você está gostando da dica, compartilha também com as amigas. Compartilhando é sempre bom, porque assim a gente ajuda outras pessoas que têm interesse em aprender. Deixa aí o nome da cidade, do estado, onde você mora, ou de onde você está assistindo esse vídeo. Estou fazendo esse vídeo de Feira de Santana, na Bahia. Feira de Santana, na Bahia. Vou jogando água para retirar o sabão e a água sanitária. Passo a vassoura várias vezes até tirar todo o excesso. O enxágue é importante para o tapete não ficar com o cheiro depois. Já viu depois de todo esse trabalho, ao secar, perceber que o tapete ficou fedido? É horrível. Já aconteceu comigo algumas vezes. Tive que lavar o tapete de novo. Com essa receita, dessa maneira, lavo à noite e quando seca, está perfeito. E agora, para finalizar, vou adicionar esse desinfetante bactericida super perfumado. Vai eliminar qualquer odor que ficar durante a secagem. Adiciono 7 tampinhas em 8 litros de água da torneira. Agora, vou colocar 8 litros de água nesse balde. Gente, esse desinfetante tem um preço bom e é bem cheiroso. A fragrância que eu estou usando é floral. Para cada 1 litro de água, é recomendado usar 2 colheres de sopa. Eu coloquei uma maior quantidade, pois os tapetes desse tipo demoram para secar. Então, o desinfetante vai agindo, promovendo uma limpeza completa na eliminação de bactérias, germes e fungos durante a secagem. Agora, vou passar a vassoura em toda a extensão do tapete. Espera uns 20 minutos para deixar o desinfetante agindo no tapete. E depois, vou torcer e colocar no varal para secar. Não vou gravar essa parte, pois o vídeo vai ficar muito longo. Então, logo volto para mostrar o resultado. E para você não esquecer, já vai dando like aí no vídeo. Aqui, pessoal, o resultado. O tapete já está na sala, limpo, desinfectado, perfumado, sem manchas e sem cheiro de xixi de pet. Então, vou ficando por aqui. Essa foi a dica de hoje. Espero que você tenha gostado. Compartilhe a receita com os amigos. Se quiser, deixe uma nota para essa dica. Um forte abraço!